Então, na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre orientação a objeto, eu contei a história, vocês aprenderam o que era uma fita cassete, aquelas coisas todas, falamos das origens da orientação a objeto, calça boca de sino, aquelas coisas dos anos 80, aquelas coisas tal, e finalmente chegamos na parte de formalismos. Aí eu comecei a mostrar um pouco por que era importante formalizar, as várias operações que servem para você pensar, para comunicar, acordo e conformidade, e aí eu comecei a falar das duas partes. Eu relembrei uma, que é a estrutura de dados de programação, que foi na aula anterior, e na aula passada eu dei um foco na abordagem de abstração, aí eu comecei a mostrar que a orientação a objeto, ela... não, na verdade eu mostrei na aula anterior, eu primeiro mostrei a abordagem como estrutura de dados, depois eu mostrei que existe a faceta de abstração, e aqui eu comecei a mostrar como expressar isso graficamente, primeiro, né? Então eu mostrei primeiro o que é o conceito de objeto, que é um conceito fundamental da orientação a objeto, e aí eu comecei a construir com vocês uma representação do que seria um objeto dentro do conceito da orientação a objeto, um objeto... eu falei que tem identidades, atributos e comportamento, né? E a gente começou a pensar nos aspectos de um objeto, na representação, né? O que que seria um empréstimo com um objeto, né? Depois eu falei de classe, uma classe como generação de objetos, a relação entre objetos e classes, e aí entrei na questão dos atributos e métodos, que são a forma básica com que a gente define as nossas classes que vão refletir nos nossos objetos, tá certo? Então eu retomei a questão da representação, né? E mostrei que o objeto, ele é uma instância da classe, né? Ele dá valores aos atributos, ele tem uma identidade, a mesma coisa para o empréstimo, tá? Aí eu mostrei que aquela estrutura que ele tinha estudado antes, né? Que é aquela tipo abstrato de dados, ele inspirou também a forma de representar objetos e classes, né? E falei do OML como uma representação formal, gráfica, né? Dos nossos modelos orientados a objetos. Então, eu mostrei que uma classe em OML é assim, um comportamento de 3 unidades. Depois eu falei, mostrei em Java, o que seria o que seria, equivalente, né? Eu disse que vocês tem que colocar esse public class e a classe. E falei dos atributos. Então eu mostrei como é que são os atributos em OML, né? E como é que você representa esses atributos em Java, tá certo? Falei dos tipos, que são os mesmos que vocês já tinham visto, e falei de instância. Aí quando a gente fala de instância, a gente pensa nessa identidade única e no estado, né? Então eu mostrei lá o construtor, mostrei como seria isso graficamente, né? Que um objeto é uma instância de uma classe. E aí eu mostrei que você vai usar o famoso new, que é um comando do Java que cria um objeto de uma classe. Uma instância. Ele instancia um objeto de uma classe. Aí a gente brincou um pouquinho de trabalhar com atributos, né? Então eu mostrei que você... ele disse depois que essa não é a melhor forma de fazer a coisa, mas a gente vai fazer assim por enquanto. Eu atribui valores direto para os atributos. É meio parecido com a ideia de um struct, né? E eu falei que na verdade a variável que recebeu lá, ela recebeu um ponteiro para o objeto que foi construído. Tá? Aí eu fui mostrando as operações, como é que elas funcionam. E mostrei a ideia da aplicação e a interação entre uma aplicação e uma classe. Então eu mostrei para vocês que vocês teriam que ter... É... Vocês podem, né? Uma opção. Colocar um arquivo que tenha uma classe, como por exemplo, círculo. E eu separei de uma outra classe que tenha um name. Eu fiz isso de propósito, só... Eu já falei. Podia ser tudo na mesma classe, se eu quisesse. Tá certo? Mas eu separei as duas coisas. Para amanhã na mente de vocês ficar bem claro o seguinte. Eu posso criar tantas classes, quantas eu queira. Tá certo? Uma das classes... Geralmente a gente cria uma classe específica para isso. Vai ter o name. E é ela que vai começar todo o processo. Vai criar objetos de outras classes. E vai fazer todo o Paranauê. Tudo bem até aí? Mostrei como rodar isso. E mostrei que elas ficam no mesmo pacote. Por enquanto. Tá? Tem uma coisa que eu esqueci de falar na aula passada, mas que é fundamental. Que é o seguinte. Só um arquivo em Java, só pode ter uma única classe pública. Tá? Só uma única classe pública. Tem que ter o mesmo nome, exatamente o mesmo nome. Respeitando as maiúsculas e minúsculas do arquivo. Tá? Mais pra frente a gente vai entender melhor a lógica. Porque aí eu vou ter que explicar pra vocês o que é uma classe que não é pública. Né? Mas por enquanto a regra é essa. Todas as classes vocês vão fazer públicas por enquanto. E a classe tem que ter o mesmo nome do arquivo. E você só pode ter uma classe por arquivo. Tá claro isso? Tá. Agora nós vamos falar dos métodos. Certo? Nós vamos falar dos métodos. Então, no BML, os métodos são representados no terceiro compartimento. Tá certo? Você coloca o nome do método. Os parâmetros entre parênteses. E aí pra cada parâmetro você vai colocar o nome do parâmetro dois pontos do tipo. Certo? Depois você fechou os parênteses, você bota dois pontos do tipo de retorno. Certo? Então, por exemplo, o método área, ele retorna um double. O método sete raio, ele recebe um inteiro e não retorna nada. Certo? Bom, agora é que vocês tem que prestar muita atenção, porque vocês vão começar a entrar no universo do Java. E da orientação objeto. O método, ele vai ser definido como se fosse uma função que fica dentro da classe. Certo? Como essa que vocês estão vendo aí. Tudo bem? É... Quais são as características deste objeto? Isso é muito interessante. Note que o método, ele pode fazer referência direta a qualquer atributo. Então, por exemplo, ele está fazendo referência direta ao atributo raio. Vocês estão vendo? Então, eu criei um método área, mostra a área, que vai imprimir na tela a área de um círculo. Tudo bem? Então, note que ele simplesmente pode, diretamente, acessar esse atributo raio. Então, a definição é semelhante a uma função. Mas, o que tem de diferente? Primeiro, que o método vai se referir a atributos diretamente. Está certo? Mas, isso não é tão simples assim. Eu quero que vocês prestem atenção agora. Arnold Chan dá a ideia de que o objeto, ele guarda o estado dele. Está certo? E, ele usa esse estado. E o método, quando ele é acionado, ele faz referência aos atributos daquele objeto naquele estado. Então, assim é o jeito que eu chamo o método. Eu tenho que colocar a variável que está apontando para o objeto, ponto o método. Certo? Então, por exemplo, se eu tinha uma variável que é do tipo círculo, né? Que eu falei para vocês que ele acaba sendo um ponteiro para um objeto da classe círculo. E eu dei um new círculo. A forma de chamar o método é circ.mostraArea. Tá? Então, aqui está um exemplo completo. Usando o círculo numa classe. E o app círculo 2 na outra classe. Tá certo? Então, vocês estão vendo aqui em cima. Eu fiz o objeto com os atributos e o método mostra a área. Aqui embaixo, eu distanciei o círculo. Dei valores para os atributos. E aí, chamei o método mostra a área. Certo? Bom, note que, se vocês prestarem atenção e vocês lembrarem do que nós fizemos lá no empréstimo, vocês vão ver que isso aí é a solução dos nossos sonhos. Porque o que a gente queria, de fato, era que esse objeto mostrasse a área. Ele guarda o estado. Lembra essa história de guardar o estado? Eu não preciso ficar informando para ele mais nada. Porque agora o objeto que eu criei, ele guarda esses valores dentro dele. Quando eu chamo um método, o método se refere àquele objeto. Então, o método, ele pode, como as funções, retornar valores. Você pode dar um return, se você quiser. Então, ao invés de imprimir na tela, eu poderia retornar. Então, se ele retornasse o valor, eu faria daquele jeito ali. Eu poderia colocar o link lá e se fica a referência com área. Oi? Na verdade, você poderia botar o public. É que eu ainda não estou tratando das questões de encapsulamento e visibilidade. Vai ter uma aula só sobre isso. Então, por enquanto, eu nem estou tratando isso. Porque se você não puser public, eu teria uma visibilidade padrão dentro do pacote que a gente tem. E é o que a gente vai fazer aqui. Então, por enquanto, você não precisa se preocupar. Bom, aqui está o programa completo, agora usando a função retornando o valor. Então, é uma outra forma de fazer a coisa. Certo? O circ.ar. Tudo bem? Todo mundo entendeu como é que funciona o método? Perguntas? Não? Construtor. O construtor, ele é um método especial. Ele também é um método, mas é um método especial. Ele sempre vai ser chamado, obrigatoriamente, quando o objeto for criado. Então, é o momento ideal para você fazer todas as tarefas que você quer fazer no começo. Porque ele é obrigatoriamente chamado. O construtor em Java, ele tem o mesmo nome da classe. Respeitando as maiúsculas e as minúsculas. É exatamente igual. Por que o construtor não tem tipo de retorno? Não tem. Está certo? Por que o construtor não tem tipo de retorno? Porque, na verdade, na verdade, como vocês vão ver, o construtor é uma espécie de método especial que vai retornar o próprio objeto que foi criado. Como ele é um método especial para retornar o próprio objeto, ele não tem tipo de retorno. Já está implícito que ele retorna o objeto. Então, por exemplo, esse círculo aí, eu poderia usar o construtor dele para dar valores iniciais, por exemplo, dos atributos. Como eu estou fazendo aí. Estão vendo? Então, vamos supor que esses fossem os valores padrões de um círculo, se eu não disser mais nada sobre isso. Então, o que vai acontecer? Quando eu der aquela operação new círculo, que eu estou construindo um objeto, eu também estou chamando implicitamente o construtor. Ou seja, ele automaticamente vai ativar aquele método ali. Eu sou obrigado a implementar o construtor de uma classe? Não sou. Mas, ele sempre vai existir, mesmo que eu não faça. Porque o construtor faz outras coisas além daquelas que eu vou pedir para o Java fazer. Então, quando você cria uma classe, o construtor já existe, mesmo que você não declare ele explicitamente. Está certo? Quando você declara, você está dizendo para o Java que você quer fazer coisas específicas suas. Tá? É muito comum, muito comum, que o construtor receba como parâmetros valores iniciais que você quer dar para alguma coisa. Por exemplo, no círculo, eu gostaria de pegar o centro X, o centro Y e o raio e colocá-los como valores iniciais. Então, eu posso fazer isso passando eles como parâmetros pelo construtor. Tá certo? Nesse caso especial, eu dei um nome diferente, eu botei um P na frente, para não confundir com o atributo. Mas, depois eu vou mostrar que tem um jeito melhor de fazer isso. Mas, isso é só para vocês, por enquanto, entenderem. Então, P centro X é um parâmetro. Eu estou pegando esse parâmetro e atribuindo ao atributo centro X. P centro Y é um parâmetro, eu estou atribuindo ao centro Y, o raio é um parâmetro, eu estou atribuindo ao raio. Então, o que vai acontecer? Como é que eu vou usar o construtor se ele tem um parâmetro? Na hora que eu der um mil, eu tenho que passar os valores que eu quero. Tá certo? Aí, esses valores vão ser atribuídos na construção do objeto. Todo mundo entendeu isso? Fala. Ah, entendeu. Legal. Mas, apesar de eu ter feito desse jeito, é comum que os parâmetros tenham o mesmo nome dos atributos. É mais comum que seja assim. E aí? Você quer perguntar? Se por uma casa eu colocar nil e colocar um outro nome, ele não vai funcionar? Ou eu só preciso passar o nome do computador quadrado? O que você chama de um outro nome? Sim, é a classe círculo. Eu entendi a esquerda e coloco o meu computador quadrado. E aí eu coloco nil quadrado. Funcionaria? Se você tiver um outro nome do computador quadrado, tem que existir uma classe quadrada. Ah, tem mesmo. Nós temos um construtor quadrado chamado Ia4. Não. Não. Você tem que ter... O construtor é sempre exatamente o mesmo nome da classe. Tá? Agora, eu não vou ensinar isso hoje, porque é o próximo assunto, mas você vai poder ter mais de um construtor, se é isso que você quer fazer. Você pode. Mas eu ainda vou ensinar a fazer isso. Tá? Beleza? Mais alguma dúvida? Tá, então, se eu quiser que os atributos, os parâmetros ali, tenham o mesmo nome dos atributos, que é muito comum fazer isso, como é que eu diferencio? Tá certo? Porque existe uma regra muito importante, que você tem que prestar atenção, que também é a regra da linguagem C, certo? Que a gente chama de escopo, tá? Quando duas variáveis têm o mesmo nome, a variável que tem um escopo mais interno tem prioridade, certo? Por exemplo, se uma variável local tem o mesmo nome que uma variável global, a local tem prioridade. Para o Java, o parâmetro tem um escopo mais interno do que um atributo. Se você bota o parâmetro com o mesmo nome do atributo, toda vez que você se referenciar dentro do método, ele vai dar prioridade ao parâmetro, certo? Então, se eu fizesse isso que vocês estão vendo aí, não ia acontecer absolutamente nada. Porque o cara pode ter a impressão de que isso aqui é o atributo, mas não é. Então, isso está errado. Eu estou pegando o parâmetro e adivino o parâmetro de nu, tá certo? Ou seja, isso não tem efeito nenhum. Tá? A forma correta é a seguinte. Bom, depois eu vou falar mais sobre o bis, tá certo? Mas eu já falei para vocês que para acessar um objeto, eu preciso de um ponteiro, certo? E se eu estiver dentro de um objeto, como é que ele acha o ponteiro dele mesmo? Como é que ele sabe onde ele mesmo está? Você usa o bis. O bis é uma palavra reservada que indica, ela só pode ser usada dentro do objeto. Tá certo? Ela diz ponteiro para mim mesmo. Quando você fala bis.centro x, ele vai entender que agora não é mais o parâmetro, mas é o atributo. Certo? Então, essa é a forma comum de se inscrever nesse tipo de processo. A gente usa o mesmo nome para que você use o bis antes do atributo para poder diferenciar do parâmetro. Certo? Tudo bem? Então, sem o bis eu teria que usar nomes diferentes e com o bis eu uso o mesmo nome, tá? Então, eis aí uma versão aprimorada do que a gente fez. Até porque eu vou mostrar para vocês que aquela história de atribuir valores a atributos externos não é recomendável. aqui, ó, eu dei mil, cito, eu dou os parâmetros, os valores que eu quero, ele vai criar um objeto com aqueles valores. Quando eu der o área, ele vai mostrar para essa área. Tá certo? Todo mundo está entendendo? Bom, se vocês quiserem, tá certo? Ali eu vou mostrar isso daqui a pouco. Tem um projeto de eclipse que está lá no Java to Learn. Vocês podem baixar ele e ver essas coisas rodando na máquina de vocês. Certo? Bom, o empréstimo, então, seria apenas uma adaptação disso que vocês acabaram de ver. concorda? Então, por exemplo, eu posso pensar nessa máquina, como eu já tinha pensado, teria um novo empréstimo, uma próxima parcela e uma saída. Se vocês fossem transformar isso numa classe, eu pergunto para vocês, quais são os atributos e quais são os métodos que vocês criariam? Bom, já pergunto se teria uma parcela, o juros e a quantidade de parcelas. Certo. O método seria, digamos, uma próxima parcela para atualizar o valor da parcela atual e também ver se o outro método para ver se o empréstimo usava, se não se encerrou ou não. Tá, o empréstimo está sugerindo ter dois métodos, um para a próxima parcela e um para ver se o empréstimo se encerrou ou não. E o novo empréstimo, não vai ter esse método? É o construtor. Quem foi que falou o construtor? Tudo bem, é isso. A ideia é o construtor. Por quê? Porque ele sempre vai ter que ser chamado no começo, eu uso isso para fazer o novo empréstimo. Então, o s, o n e o j que vocês viram em sala, eles vão virar atributos. Tá certo? E eu vou criar o objeto através do construtor. Então, cada vez que eu quiser um novo empréstimo, eu vou chamar o construtor e esse construtor vai me dar um novo empréstimo. Tá? E o legal, e agora a gente vai brincar um pouco mais com isso, é que eu posso, na verdade, chamar várias vezes o construtor e posso criar vários objetos. Cada objeto está controlando separadamente um empréstimo. Então, todo aquele trabalho que vocês fizeram de controlar vários empréstimos, vocês agora já vêm de fábrica na orientação do objeto. Tá certo? Já vêm no pacote. Vocês já ganham isso de brinde. E aí você só precisa ter um método próxima parcela que vai me dizer quem é a próxima parcela e vai gerar o valor da próxima parcela. Tá vendo? Então, na verdade, o construtor vai ser aquele cara que vai dar aqueles valores iniciais e o próximo parcela é um método que vai construir a próxima parcela e aquele espaço que eu falei que a gente precisava para guardar os próprios valores passam a ser os atributos. Tá? Bom, gente, vocês, se vocês entrarem no Java to Learn, tá? vocês vão encontrar certo? Um projeto que vocês podem baixar no Eclipse que ele está dentro desse Source Java. Eu já tinha mostrado isso para vocês, inclusive. Não é? Então, eu vou abrir o meu Eclipse aqui e vocês vão ver peraí que eu já vou chegar nisso aqui aqui dentro de Source Português Orientação Objeto se vocês entrarem aqui em Classe, tá? Vocês vão ver o passo a passo da história do Círculo, por exemplo. Tanto da classe quanto do aplicativo. Tá vendo? E vocês vão poder, então, aqui também ver a versão Java do empréstimo. Não, não é esse. Deveria estar em algum lugar aqui. Bom, mas se não estiver aqui ele está lá no no Júpiter. Tá? Porque só para vocês lembrarem, a gente tem essa parte no Eclipse e a gente tem aqui em Notebooks Português OO Java Deveria ter aqui em algum lugar o empréstimo. Tá vendo? O empréstimo em Java tá aqui, ó. Na verdade, vocês podiam, não vai ser o Lab de hoje, mas vocês podiam fazer isso como exercício depois. Eu recomendo para a próxima aula. Não vai ser obrigatório, mas quem quiser fazer vai ser legal. Tá certo? Bom.